Boas pessoal, mais um vídeo aqui bem rápido para a série de curiosidades rápidas para o canal. No dia 12 de abril, em todos os países da ex-União Soviética é comemorado o dia do cosmonauta. E aí você pode estar perguntando, por que dia 12 de abril? Porque no dia 12 de abril de 1951, Yuri Gagarin era o primeiro homem a sair da órbita terrestre a bordo da Vostok 1. Então é um dia aí que marca a história da humanidade e que todos os países da ex-União Soviética se recordam com muito orgulho. Então é isso.